Olá meninas! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 27, acho eu. Estou de férias ainda. Férias. E são 8 e 15 da manhã agora, estou indo para a faculdade, férias, fazer uma oral de melhoria e basicamente consiste em depois de todos os exames a teres passado, você vai lá, é opcional, responde algumas perguntas e isso pode subir a nota, nunca baixa a nota, mas pode subir. Sinceramente eu estou um bocado assustada porque eu não tive tempo de estudar, tive um pouquinho mal esse fim de semana, mas enfim, esse é o look de hoje. Estou me sentindo muito Blair Waldorf com essa tiarezinha assim, que não é bem uma tiara, um lenço, mas eu gosto muito. E o look todo de hoje foi fornecido pela Zara, não foi bem fornecido, não é porque é o que paguei, mas pronto. Então, os brincos são da Zara, a lença da Zara, vestida da Zara, os meus sapatinhos também são da Zara e a t-shirt que eu estou usando por baixo, que não é bem uma t-shirt, mas é uma camisa de manga longa, porque está chovendo, já não há mais sol. Já não há mais sol, e também é da Zara, e eu só queria mostrar para vocês um detalhe, quando eu digo que eu preciso de um espelho novo, eu preciso de um espelho novo. E sim, a minha cama está uma bagunça, hoje eu vou mudar as mançóis. Basicamente, ele é assim, eu acho muito bonito, essas mangas assim, mais coisadas. Foi a próxima retardada, estou dando a mostrar para vocês. Mas pronto. Eu acho que fica muito elegante, e são poucos investidos que tem nisso. Eu gosto muito. Parece até que eu estou indo assim, no funeral do meu marido rico. Mas não, estou indo para o meu próprio funeral, não é porque eu tenho uma oral de melhoria de direito de trabalho, e eu não estudei nada, e eu estou com medo. Mas pronto, eu agora vou meter um casaquinho, também da Zara, e tenho que me ir embora, porque a minha oral é às 9 horas, e eu vou andando, e eu queria revisar um bocadinho antes de ela chegar. Então, até já, que eu vou mostrar o casaco para vocês, e pronto. Então, aqui é o meu casaquinho, eu estou usando o meu blazer por baixo, e o meu casaco por cima, porque senão eu vou sentir frio. E vocês provavelmente vão falar, e vão me ofender, e falar assim, ah, mas você não vai sentir frio nas pernas? Não. Não, porque eu estou usando meia calça, e eu nunca fui sentir muito frio na... Muitos frios? Nunca fui sentir muito frio na perna, mas sempre senti muito frio nos braços e no pescoço. Olá, meu amor! Tudo bem com você? Pronto, e eu nunca fui... Olha isso. Nunca fui sentir frio nas pernas, mas sempre no braço e no pescoço. Eu estava pensando em botar um casaco que combinasse com o meu lenço, eu não sei se eu tenho, mas já mostro para vocês. Eu acho que eu não... Eu vou usar esse casaco, porque eu acho que combina muito bem com o lenço, mas eu não sei se eu vou botar assim. Mas temos aqui o meu lenço, o meu casaco, nesse caso. Eu não sei onde que ele é, porque eu peguei ele da minha mãe, é da Zara também. Deixa eu só ajeitar esse casaco muito rapidamente para ver como ele fica, e eu já mostro para vocês. Bem melhor, não. E pronto, esse é o casaco que eu vou usar. Esse é o look de hoje, espero que tenham gostado. Me desejem boa sorte das minhas orais, espero amanhã estar aqui de volta para mostrar para vocês. Não é que nada vai acontecer amanhã, é só porque, como eu havia dito no look da semana que eu acabei de postar, tem dias que eu não saio de casa, tem dias que essa cara está confortável, então nem sempre eu ando a filmar. A partir de fevereiro, quando começarem as aulas, teremos mais consistência nos vídeos. Beijinhos, minhas gatinhas. Tchau, tchau. Até amanhã. Olá, buenos dias, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 28, dia 28, sim, e de janeiro. E isso é o que eu estou usando hoje, é tudo da Zara, então eu vou mostrar mais a fundo o que eu estou a usar. A tiarazinha que eu adoro, ela brilha assim. Estou usando... Ah, a única coisa que não é da Gucci, que não é da Gucci, a única coisa que é da Gucci, né, que não é da Zara, é o meu cinto, é da Gucci. Eu estou usando umas botas, eu havia dito antes que eu não gosto de usar essas botas com calças pretas. Como vocês conseguem ver, não dá para perceber o que é bota e o que é calça. Mas hoje eu decidi usar... Porque sim, né, sei lá, vi. Cascola da Zara, estou usando uma camisa de gala alta da Zara também. Calça e som da Zara, tudo da Zara, não há muito o que falar. Eu vou pôr agora o casaco e já voltamos. E pronto, temos aqui o meu casaco. Ele é da Zara, eu acho que eu já usei esse look antes, para ser muito sincera. Mas pronto, já usei esse look antes, mas eu acho que eu já mostrei em um dos meus vídeos dos looks da semana. Mas pronto, uma pessoa tem máquina de lavar louças, tem duas cadelas que estão a brincar ali do lado, por isso que tem barulho. E uma pessoa tem o direito de repetir looks. Isto é o que eu estou usando hoje. Espero que tenham gostado. A princípio, amanhã, eu também vou filmar. Então, pelos vistos, vamos ter uma semana completa de looks. Pronto, minhas queridas, muito obrigada. Até manana. E pronto, nos vemos amanhã. Beijinhos. Olá, meninas. Esse é o look de hoje. Não, eu estava a brincar. Eu sei que é uma péssima brincadeira, mas pronto. Vou agora meter maquilagem no meu rosto. Mas eu gosto muito desse hobby que eu ia mostrar para vocês. Aliás, eu acho que até tem algumas pessoas que, se calhar, até saíram na rua com esse hobby. Eu não. Temos um bebê ali, uma fronha, que eu deixei ali, mas pronto. A pessoa não é perfeita. Enfim, eu vou meter a maquilagem, eu já mostro para vocês o meu look completo. Isso aqui, descontrei um bocadinho antes de começar o vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 29 de dezembro, acho. De dezembro não, de janeiro. Eu sei que nós estamos no mês de janeiro. E isto é o que eu estou usando hoje. Eu sinto que eu vou sentir um pouquinho de frio, para ser... Ui, as minhas famílias. Eu sinto que eu vou sentir um pouquinho de frio, para ser sincera. Deixa eu botar isso daqui de volta, gente. Mas eu vou meter um blazer e um casaco e um cascó. Eu só queria usar uma coisa mais confortável. E todas as minhas blusas estão sujas. Estão sem blusas de inverno. Então, terá de ser uma de verão mesmo. Não faz mal. Estamos indo para a C estudar. E as minhas sapatilhas, vocês já sabem, são da Zara. Estão um pouco estranhas aqui. Porque é aquele truque que eu já falei para vocês em outro vídeo, que é meias calças, por debaixo das calças, para evitar passar frio na rua, no inverno. Essa camisa é da Zara. Tenho quase toda a certeza. A cinta é da Gucci. As calças são da Zara. Vou meter agora um casaquinho. E já falhamos. Bom, eu estou usando esse blazer. Ele também é da Zara. Eu já mostrei para vocês esse blazer em um vídeo de lookbook. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Gente, eu tenho vários vídeos de moda. Se você está quente para quedas nesse vídeo, tenha certeza de conferir os meus outros vídeos. Eu tenho, não muitos, muitos, né? Mas eu só tenho dois meses de canal. Então, eu tenho bastante vídeos de moda. Se vocês quiserem ver, se inspirarem um bocadinho, podem ir lá ver. Eu vou ver se eu faço uma playlist também. E pronto. Estou com um pouco de frio, porque meu cabelo está molhado também. Se vocês querem apostar quanto, que amanhã ou depois de amanhã eu vou parecer doente. Mas eu precisava lavar o meu cabelo, né? Isso que dá não ter secador em casa. Mas pronto. Ele é da Zara. Eu vou meter um casaco por cima. Mas quando eu chegar a nascer, eu vou tirar o casaco. E vai ficar assim o look. Eu só vou botar o casaco mesmo para chegar lá. E eu gosto bastante. Está super cute. Gosto da combinação dos sapatinhos com o amarelo. É a primeira vez que eu uso esse look. Estou muito satisfeita. Espero que tenham gostado. Vou botar o casaco e já mostro para vocês. Só que não é nada demais. Mas não esqueçam de deixar nos comentários lá embaixo qual foi o look da semana preferido de vocês. Pensei que a Kiki ia aparecer no vídeo. Mas pelos vistos, não. Só queria ir na janela mesmo. Tá bem. Eu vou mostrar o casaquinho. Eu ainda não me decidi qual casaco eu vou usar. Mas já voltamos. Temos aqui o casaco. Estou cheia de energia. Meu Deus do céu. My God. Does me free. Porque não dá. Nesses momentos eu só quero correr. Mas pronto. Temos aqui o casaquinho. Eu estou pensando seriamente em botar um casaco que combina com os sapatos. Para não ficar muito, muito amarelo. Não sei. O que é que vocês acham? Vamos lá ver a opção que há. E é essa a opção. Parece que eu tenho dois looks em um. Mas fica super cute. Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos amanhã. Vejo grande minhas lindonas do meu coração. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí